Música Chega aí, Joe, na quebrada tá de boa por enquanto Mas a vontade é nas que doa, mas não tá aqui sempre à toa Se não faz isso, não é não cair uma vez Quero é ver cair de novo, meu irmão, só na pele Se sempre está, já tá lá, tão aí O inimigo pega a palma, destoca a moleque Mas vai na puta, mas não acontece um pouco Está na pica, só na borra, mas não é que compromisso É tão muito grande, é tão grande, é tão grande Essa vez eu tô uma pedida, puxado e faço Moleque, mas de potência, não passa, fica muito Chora, rola, chora, conversa e cansa é fora Mas não dá, não dá nada, não dá nada, não dá nada Fazer o que, só tem pra perenguezer Fazer o que, só tem pra escorrer, mas os malucos vai dizer Eu sou assim, tá mãe? Eu sou do outro, quero Mas não tem como fugir, já acostumei com isso aqui Sou descendente, esse rato maluqueiro Volto, calçado é nice Já ouvi, foi de um testemunzeiro O chumbo que se troca de nóis, mas tem que ser Mas tem que ser O dia eu dei a bala soa E se pinás que tá de boa E pro cantado o nego voa E tá de mosca, a mão é à toa O dia eu dei a bala soa E se pinás que tá de boa E pro cantado o nego voa E tá de mosca, a mão é à toa O dia eu dei a bala soa